Bom, presidente, nós estamos analisando o pedido de informações que chegou até a Câmara de Vereadores há poucos dias e até o pedido de informações, uma parte está composta nesse segundo pedido de informações aqui, aonde o Hospital Geral, numa das respostas, ele afirma que vende 20% dos seus serviços para o privado, isso não sou eu que estou falando, é o pedido de informações que vende 20% do seu serviço para o privado. Então aqui já começa um porém, vereador Cadore, o Hospital Pompeia hoje, isso ninguém discute, tem 86% do seu atendimento SUS, é um hospital filantrópico. O Hospital Geral, que até ontem a gente dizia e afirmava, segundo as palavras da direção, que era um hospital 100% SUS, hoje ele é 80%. Então um hospital que realmente atende 86% SUS, atende mais o SUS, é o Hospital Pompeia. Pois bem, chegamos a um dilema. O novo, e eu faço um pedido agora para a mesa diretora, através do seu presidente, que a gente possa fazer o pedido, é uma pessoa religiosa, mas hoje ele é uma autoridade pública na nossa cidade, que é uma entidade que tem recursos municipais, estaduais e federais, que é o nosso bispo, que hoje ele está coordenando, ele está à frente dos dois maiores hospitais da nossa cidade, que é o Hospital Pompeia e o Hospital Geral. Então, o bispo está com os dois maiores pepinos de Caxias do Sul na sua mesa. E a Câmara de Vereadores tem que ser protagonista, mais uma vez, para desfazer esse embrólio que nós estamos vivendo. E, presidente, logo, logo, daqui uns quatro, cinco meses, nós teremos novamente a situação do encerramento dos leitos do Hospital Pompeia. Mas nós temos, ao mesmo tempo, o hospital que foi construído pelo prefeito Alceu Barbosa Velho, na época, com a secretária Dilma, que era o materno infantil para ser construído lá no Recanto da Compaixão, no antigo prédio do NSS. Vamos unir o útil ao agradável. Foi construído o prédio anexo. Por que a gente não transfere aquela maternidade para aquele local que é específico para isso? Então, presidente, nós teremos tempo para conversar. Estou vendo uma movimentação aqui na Câmara de Vereadores. Daqui a pouco, de fazer uma CPI na área do Hospital Geral, que está avançando muito. Vários vereadores já vi se movimentando. Então, daqui a pouco, a gente pode estar se debruçando numa CPI. Falei, já fiz que o recado chegasse no bispo, que ele pudesse chegar aqui e conversar com todos os vereadores. Talvez fazer uma mudança na equipe diretiva do Hospital Geral, para ter maior fluidez, porque hoje não passa mais confiança a gente buscar recursos, emendas parlamentares, do jeito que está. Porque a obra não acaba mais. Sempre tem alguma coisa para terminar. O governador mandou dinheiro. Tiraram aquele CTG lá do rincão da lealdade, dizendo que ia ser aberto o espaço para a imodiálise. E aí, o que aconteceu? Estão usando aquele espaço para vender serviço para os municípios da região e estão deixando de atender. O Tribunal de Justiça, semana passada, destinou R$ 86 milhões para o setor de oncologia. O hospital recebeu, o Hospital Geral recebeu dinheiro para a oncologia. Mas por que ele recebe dinheiro para a oncologia, se ele vende serviço para a Unimed, vende serviço para o IPAM, vende serviço para os planos de saúde? Será que a gente não podia fazer uma contrapartida quando eu afirmo, presidente, que tem pessoas que estão perdendo as suas pernas? Não podia fazer uma contrapartida com a Unimed, com esses planos e fazer essas cirurgias? Então, eu faço um pedido, presidente, que a gente possa fazer um chamamento, não digo uma convocação com termo forte, para o nosso bispo de Caxias do Sul, para que ele venha conversar com a Câmara de Vereadores. Seu à parte. Vereador Rafael, todos esses questionamentos, essas informações que estão sendo feitas para o Hospital Geral, são importantíssimas. Agora, no meu ponto de vista, vamos averiguar, avaliar as respostas que eles já deram nessa documentação que eles entregaram. E eu também me posiciono que o Hospital Geral tem que ser 100% SUS. Eu estou tentando uma agenda com o bispo, que é hoje presidente da FUCS, para a gente tratar e discutir, não só relacionada à conclusão da obra, mas outros assuntos pertinentes à saúde. Então, dentro de poucos dias, nós, Comissão de Saúde, estaremos fazendo uma visita, na medida que ele proporcionar essa possibilidade, com o bispo, presidente da FUCS, para a gente discutir e falar sobre assuntos de saúde. Obrigado, presidente da Ambró Cadória, aguardamos a data. Mas, infelizmente, esse pedido de informações, a gente já tem as respostas, e é o município que acolhe essas demandas. Enquanto o hospital, que é 100% SUS, recebe as moedinhas das pessoas no mercado para finalizar a obra, está vendendo o serviço para o privado. Isso é uma afirmação que eu faço, porque está no pedido de informações, então o Hospital Geral não é 100% SUS, ele vende 20% da sua capacidade para o privado. Enquanto isso, as pessoas estão morrendo na fila de espera, e o município está gastando 25% do seu orçamento, que é 15% obrigatório. Obrigado, presidente. Obrigado. Lembrando que a campainha toca, faltando 30 segundos. Tá, Lucas. Lucas. Lucas.